Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max E galera, estamos aqui com mais um vídeo de Dying Light E mais um easter egg galera Dessa vez o easter egg aí do The Last of Us E pra gente iniciar esse easter egg A gente tem que falar primeiramente com aquele carinha ali Vou mostrar pra vocês a localização aqui no mapa Fica aqui ó Perto dessa construção Vou afastar um pouco mais aqui pra vocês terem ideia Aqui essa caveirinha como referência Exatamente aqui nesse canto Que eu tô de frente pra ele aqui E a gente vai falar com esse cara aqui Ele que vai passar a missão que vai dar acesso Ao easter egg do The Last of Us Se está procurando comida Vai ter que esperar e pegar sua parte Com relação a essas coisas Tente não matá-lo, mas se você tiver que matá-lo Eu vou entender perfeitamente Vou marcar aqui o bunker Vou indo lá galera Não sei se o caminho é muito distante Eu vou indo lá E quando chegar lá eu mostro pra vocês Simbora Então galera Vocês vão progredindo na missão Até chegar nessa parte aqui ó Entre no bunker Aí vocês vão subir esses lances de escada Deixa eu passar aqui rapidamente Aqui pro lado direito Deixa eu matar esse sujeito aqui Isso Morreu com a perninha pra cima Agora é o seguinte galera A parada fica ali naquele elevador ali ó Olha só galera É um clicador Pelo menos se parece muito com um né Deixa eu dar um olé nele aqui Pra gente conseguir ver melhor Olha Olha Será que ele Como é que ele ataca será? Será que é igual aos outros? Nossa mano Que bicho feio Tá louco Deixa eu passar Deixa eu passar Uou Quero te ver mais um pouco Perninha Cai virado pra cima Quero ver tua cara Não Nossa Olha o bicho É Bicho é resistência pura Ah no bumbum No bumbum Ah não Calma aí Calma aí Vamos resolver isso Vai Caraca Manolo Você tá louco Ah morreu Pra baixo Calma aí Deixa eu dar umas bicudas nele aqui Calma pra frente Vai Aí tá bom Nossa Que bicho feio Mas é isso aí galera É uma referência aos clicadores do The Last of Us Deixa eu procurar aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui no menu Ele libera um Um projeto aqui Calma aí Deixa eu ver se eu acho Então galera Matando ele ali Ele deveria ter liberado pra mim um projeto de arma chamado clicker Ou clicador Porém ele não liberou Deve ter bugado de alguma maneira aí Mas é isso galera É uma referência aí aos clicadores do The Last of Us Porque o jogo sabe muito bem do que eu tô falando É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu comentário O seu like E até a próxima aí Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho